O Papa Francisco escolheu para a mensagem do dia das missões, o versículo oitavo do primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Sereis minhas testemunhas. Com esse trecho bíblico, o Papa nos explica que a essência da missão é testemunhar Cristo, ou seja, a sua vida, paixão, morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. É um belo exemplo de testemunho. E as irmãs beneditinas da Divina Providência, que atuam como missionárias em 15 países e 5 continentes, continuam esse exemplo. E com alegria eu converso com as irmãs, a irmã Maria José Barbosa, superiora provincial das irmãs beneditinas. Irmã, seja bem-vinda. Obrigada. E também a irmã Gorete Possa Mai, irmã beneditina da Divina Providência, que atua no serviço de animação vocacional. Irmã Gorete, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Irmã Maria José, eu começo perguntando sobre a origem da congregação das irmãs da Divina Providência. Então, a nossa congregação, ela é uma congregação de origem europeia. Ela nasce no norte da Itália, 1849. E ela surge da experiência de duas irmãs, irmãs de sangue, Maria e Justine Schiaparoli. Elas vendo a realidade das meninas, principalmente das meninas abandonadas no tempo de pós-guerra, em Vogueira, norte da Itália. Elas se sensibilizam de tal forma que elas começam a acolher essas meninas e trazem para dentro de casa. Elas eram professoras, bem educadas, e elas encontram no acolhimento e na educação uma forma de salvar aquelas meninas, de dar a elas condições de vida digna. E assim, aos poucos, pelo encantamento do testemunho delas, outras jovens vão se encantando e nasce a congregação. Perfeito. Irmã Goretti, qual que é o carisma das irmãs beneditinas da Divina Providência? Então, o carisma nasceu dessa experiência das fundadoras, do acolher essas crianças, do assistir e do educar. Da missão que elas viveram naquela época, elas se abandonaram totalmente nas mãos do Pai Providente. Então, o nosso carisma é viver essa confiança plena na Divina Providência. Deus, Pai, que cuida de cada pessoa, que cuida de cada ser humano com muito amor. É isso que nós queremos viver e testemunhar cada dia. A irmã procura viver essa confiança plena em Deus, no seu agir, no seu falar, no seu ser pessoa para o mundo. Perfeito. Irmã Maria José, quando nós perguntamos sobre a missão, a gente primeiro precisa ter uma ideia. Em quantos países vocês estão presentes e qual é o maior campo de trabalho que as irmãs têm? Então, nós, como congregação, nós formamos três províncias, assim chamadas. São três jurisdições que compõem a congregação. Cada província, ela tem uma área de missão. Então, a província da Itália tem missão na Albânia e na Romênia, e mais a Itália. A província do Brasil, situada em São Paulo, tem missão na Guiné-Bissau, na África, no Quênia e na Tanzânia, na África, e também no México, na América. E a província Mãe da Divina Providência, que é a província da qual eu sou responsável, nós temos missão na América Latina, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. Depois, temos missão também na África, no Moçambique e no Malawi. E temos missão na Ásia, na Índia e no Sri Lanka, e mais as casas do Brasil. Irmã Goretti, quando nós olhamos para o campo de missão, quais são os maiores desafios, seja na evangelização, seja na vida do povo, que as irmãs beneditinas da Divina Providência contemplam? O desafio é levar essa mensagem e ser acolhida pelas pessoas, porque muitas vezes a gente fala, procura testemunhar, mas nem sempre somos acolhidas no sentido de entender a mensagem e realmente sermos essa presença no meio do povo. Às vezes falta da parte também das pessoas compreender esse mistério de Deus que acontece cada dia e aceitar essa verdade que nós procuramos testemunhar e procuramos viver o evangelho. O evangelho é a própria encarnação do verbo no meio de nós, é isso que a gente quer viver. Então o desafio hoje é dialogar com esse mundo tão difícil, tão contraditório que encontramos no nosso dia a dia. E também sermos canais da providência e com tantas necessidades, tantas realidades de pobreza, de exclusão, de abandono que se vive no mundo hoje, e que a gente assim não tem todos os recursos que precisaríamos ter para atender bem a quem nós somos enviadas. Irmã Maria José, a senhora esteve recentemente na África, quais são os trabalhos desenvolvidos lá pelas irmãs? Então, as irmãs da nossa província, a província Maria Divina Providência, tem casas no Malaui e no Moçambique. Essas fotos que estão passando são do Moçambique. Então, o trabalho que as irmãs realizam, em primeiríssimo lugar, é acolher, proteger e tentar resgatar a vida. Esse é o trabalho. No Malaui, nós trabalhamos com a educação, educação que começa a educação infantil e depois aquilo que equivale para nós ao segundo grau. Trabalhamos também com um projeto de atendimento a crianças nas escolas, levando para eles um pó, que eles preparam um mingau. E esta, para muitas crianças, é a única refeição que elas têm no dia. Então, as irmãs atendem mais de 5 mil crianças com parcerias, com doações que vêm de vários lugares, para oferecer para elas o mínimo de alimentação, para que elas consigam se concentrar e estudar, permanecer na escola. Então, há casos de crianças que desmaiam pelo caminho, de fome, que não conseguem chegar. Há casos daqueles que nem saem de casa, porque as escolas são longe, tem que caminhar bastante. Então, a gente tem esse projeto no Malaui. No Moçambique, nosso trabalho é a evangelização, a dimensão pastoral, né? Também trabalhamos no atendimento a mulheres em situação de risco, atendimento a crianças, é uma realidade que vem surgindo e crescendo. Quando morre a mãe, normalmente de parto, logo depois que dá a luz. Então, as famílias levam os bebês na nossa casa e dizem, irmãs, nos ajude a salvar essa criança, né? Porque nós não sabemos o que fazer, não temos condições. E as irmãs acolhem, vão tentando, né? Encontrar meios para poder ajudá-las. E também nosso trabalho é no internato de meninas, ajudando na formação, ajudando no preparo educacional. Então, por ali. E a gente vai ajudando em tudo que pode, do jeito que dá, né? Estamos ali para servir e o que chega, a gente vai enfrentando. Perfeito. Ema Gorete, quando nós falamos da questão vocacional, vocês estão vivendo um ano vocacional na congregação. Como está sendo vivenciada essa experiência? Neste ano, nós, irmãs Beneditinas, estamos realizando esse trabalho, essa celebração de um ano todo para falar mais da nossa vida, falar mais da nossa missão e também falar mais das nossas fundadoras, Madre Maria e Madre Justina. Então, em todas as comunidades da congregação, está se vivenciando este ano, através das celebrações que são feitas em cada comunidade, celebrações missionárias, celebrações vocacionais, missas que se celebram nas diferentes paróquias e também um anúncio mais direto junto aos jovens, aos adolescentes, às crianças, para falar da dimensão vocacional, para que o jovem se encante com esse projeto de Jesus, para que o jovem procure se questionar sobre a sua vida. E a gente apresenta o nosso carisma, apresenta a nossa missão e está sendo muito bom. É uma experiência muito bonita que está acontecendo na vida da congregação como um todo. Em todos os países onde nós estamos, nós estamos falando disso e dessa dimensão. Irmã Maria José, vocês têm um trabalho assistencial, o apostolado educativo e o auxílio na pastoral. Especifique para nós os trabalhos que são vivenciados também aqui no Brasil e como as pessoas podem colaborar. Então, nós no Brasil, nós temos casa em vários estados, de modo particular, em Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso. E nós atuamos na educação, a educação formal e também trabalhamos com centros de convivência, centros de convivência de adolescente. Trabalhamos também na questão da formação, a formação inicial, temos casa de formação, temos casa também de atuação pastoral, temos também a missão de acolher crianças em situação de risco, né? Casas, lares. Então, fazemos uma diversidade de missões, a maioria delas relacionada à infância e à juventude. Mas também, olhando a realidade e a necessidade, nós temos casas de acolhimento de idosos, né? Instituições de longa permanência, assim chamado. Então, também acolhemos gratuitamente idosos em dois asilos que nós temos. Então, como se pode ajudar? Então, nós estamos fazendo, de modo bastante particular, uma campanha para a doação de leite no Moçambique. Essa é a nossa realidade mais eminente e emergente, né? Porque as crianças estão ali e o leite para recém-nascido, a gente sabe que é um leite bastante caro e daquela realidade ainda mais complicado ainda, né? Pior ainda, digamos. Então, essa é a nossa necessidade. Mas no Brasil, na missão que nós temos, né? Se as pessoas querem nos ajudar, a primeira coisa, rezem por nós, pela nossa fidelidade, neste tempo do ano vocacional, isso é fundamental. Também tem o nosso site, né? Asbeneditinas.com Ali tem toda a nossa missão, tudo aquilo que realizamos, se, de repente, tem alguém que mora perto, né? De uma obra nossa, que queira ir lá, visitar, conhecer, né? Isso, para nós, é uma grande alegria. E no nosso site tem as formas de colaborar, seja com doação de mantimento, seja com a doação de roupas, seja com a doação de praldas, né? Ali tem direitinho a orientação de como fazer. Perfeito. Irmã Gorete, o acompanhamento para as jovens que desejam procurar, saber mais informações sobre as irmãs beneditinas da Divina Providência. Fala para quem está acompanhando agora, por favor. Então, nós acompanhamos jovens que desejam conhecer a colegação de uma maneira, assim, mais próxima. Através também de vídeos de chamadas, conversamos, né? Porque agora, com a pandemia, a gente também descobriu esse caminho, né? Que existe para nos aproximarmos mais dos jovens através das nossas mídias. E nesse acompanhamento, assim, personalizado, com conversas, com entrevistas, a gente vai conhecendo a jovem e a jovem também vai nos conhecendo. Nós também promovemos agora, após a pandemia, que está sendo um pouco mais, assim, gradativo, os encontros presenciais, encontros vocacionais, num domingo, num sábado, ou no final de semana, desde o sábado até domingo. e a nossa convivência nas casas que nós temos, no Brasil, também fora do Brasil, em outros lugares onde estão as mãos beneditinas. Porque a jovem vindo em nossas casas, ela também vai conhecer melhor como é que é o dia a dia da irmã, qual é a sua missão, qual é o seu trabalho. E assim, ela vai ter uma proximidade maior com a nossa colegação. Poderá discernir melhor a sua vocação. É dessa forma que nós trabalhamos. Perfeito. Vou pedir para o pessoal dos caracteres colocar aí os dados para a doação. Irmã Maria José, as doações, atualmente vocês estão mobilizando em específico para o Moçambique. Qual é a realidade que vocês contemplam lá para que as pessoas entendam a necessidade e a importância de doar? Eu acho que está mudo aqui. O Moçambique é um dos países mais pobres da África. É um povo que vive uma situação de conflito interno bastante intenso. Saiu de uma guerra civil recentemente. Então, é um povo muito pobre. Então, a assistência, a saúde é muito precária. Então, assim, de maneira breve, só contando uma história para poder entender. uma senhora, uma mulher, estava grávida, mãe de três filhos, e ela estava grávida do terceiro, no caso, os dois maiores, e ela saiu caminhando para ir até o hospital. Uma distância, mais ou menos, de oito quilômetros. No caminho, estava ela e uma outra senhora. No caminho, ela passou mal. Ela teve a criança na beira da estrada, deu uma hemorragia, porque a placenta não soltou. Deu a hemorragia e ela morreu ali, na beira da estrada. Uma senhora, a senhora que estava acompanhando, enrolou a criança num titende, assim chamado, que é uma roupa que elas usam, e continuou a caminhada até o hospital, que é um posto de saúde, levou essa criança para o posto de hospital e mandou chamar a família. E a família veio e recolheu o corpo da mãe e levou para fazer o demório. Chegou no hospital, eles fizeram o exame para ver se a criança estava bem, fizeram, levaram para um outro centro, estava tudo bem. E daí, com aquela criança, se perguntaram, mas o que vamos fazer? O pai da criança já tinha dito, eu não tenho condições de cuidar dos dois que eu tenho e mais o recém-nascido. A avó da criança disse, nós não temos leite, nós não temos dinheiro, nós não temos condições. Uma coisa é dar alimento para a mãe e a mãe produz o leite. Outra coisa é arrumar o leite para a criança. Então, não temos condições. Vamos ver se as irmãs nos ajudam. E assim, chegaram com essa criança com dois dias de nascido na nossa casa, dizendo, irmãs, ou vocês nos ajudam ou ela vai morrer. E aí recolhemos essa criança e ficou conosco um mês e aí providenciamos leite e mais fralda e roupa e tudo que a criança precisava. Também aprendemos a cuidar porque não temos filhos. Com a ajuda de uma senhora, de outra, fomos cuidando até que ela ficou mais forte, estava alimentada, bem fortezinha, lindinha, aí levamos para a casa dos órfãos que tem e lá ainda seguiram. Mas esse primeiro momento da vida da criança, se não tiver alguém que cuide dela, ela não sobrevive. Um outro caso, uma mãe que teve um problema muito sério, a criança de dois meses, ela se matou. A avó foi lá levar a criança porque a criança chorava de fome e ela não tinha o que dar para a criança. Então, é esse cenário que a gente tem, né? Não é que nós temos um orfanato que cuidamos das crianças sistematicamente. Nós recebemos essas situações e a gente dá o primeiro socorro, dá o suporte para que ela consiga sobreviver na casa de órfãos que tem ali cuidado pelos jesuítas. Então, esse é o cenário que a gente encontra cada dia. E aí, cada vez que chega uma situação, a gente precisa de uma reserva de leite, né? Porque daí a criança só mama e ela precisa disso. Sem isso, ela não vive, né? Perfeito. Eu quero agradecer, então, aqui a participação das irmãs. Irmã Goretti, um abraço, bom êxito aí no trabalho vocacional das irmãs Beneditinas da Divina Providência. Irmã Maria José, também um abraço, conte com as nossas orações, primeiramente, e também o apoio para o bom êxito da missão, principalmente no Moçambique, diante de tantas adversidades, não é à toa que são confiadas à Divina Providência, a mãe da Divina Providência, não é mesmo? Um abraço, fiquem com Deus. Agradecemos a oportunidade, que Deus possa abençoá-los também. Amém. Um abraço, irmã Goretti. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês, continuamos nesta missão, sempre ajudando quem precisa.